Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai, espero que eu não tenha nenhum tipo de barulho de fundo de ventilador, se tiver paciência, perdão por isso, mas enfim, às vezes me encaixa a rua também, faz parte. Então esse FD aqui é do episódio 23 de Kingdom, acho que falta mais 3 só, 24, 25, 26, então é meio que episódio de desfecho do ataque do Riboco contra a fortaleza, a garganta de... eu não lembro o nome da capital, eu não sei pronunciar, mas capital de Chin, essa capital de Chin, a garganta ali é a cidade de Sai, se não me engano é Sai, mas na legenda é Sui, e eu sempre erro, porque eu pego a legenda e penso que o Sui é o certo, mas na verdade é Sai, então essa cidadela, essa fortaleza que está quase caindo, né, posso dizer assim. Nesse episódio aqui a gente tem, digamos, como é que é o nome desse negócio? Deus Ex Machin, Deus Ex Machin, entre aspas, porque não é bem isso, porque mostra que teve de fato uma... aí eu tinha sacado no episódio anterior que o que fez Xi, o Xin estava olhando para o horizonte, esperançoso, na verdade meio cético, mas com uma cara de determinação, então ele não parecia abalado, ele parecia confiante e ao mesmo tempo estúpido, posso dizer assim, porque ele não estava observando ao redor e ao redor era o desespero. Então ele estava concentrado, ignorando o desespero, ignorando qualquer emoção negativa, isso é bem legal, porque ele tem ali uma cena onde ele fica de fato, paradoxalmente, é como se ele estivesse até insano na situação, porque o castelo caiu, né, ele não está abalado, ele está empávido, estruturado, olhando para o horizonte, olhando para a montanha, esperando ver se acontece alguma coisa. E daí a gente descobre nesse episódio 23, e eu meio que saquei que ia ter algum tipo de revelação, mas eu não tinha certeza se ia ter ou não, que o rei tinha mandado, antes de sair da capital, emissários, diplomatas, para as montanhas, para a tribo das montanhas, que eu não lembro o nome, daí eu fui pesquisar um pouquinho, porque senão vai passar vergonha, que é a tribo da Yotan Wah, que é a rainha das montanhas. Ela é membro, líder da confederação of Chirong, Chirong Mountains, que é uma tribo, uma confederação de tribos, são várias e várias tribos, somando várias e várias pessoas, pelo menos 200 mil peão ali, não sei, mas é uma galera, dentre esses, tem 30 mil, pelo menos, soldados que obedecem a ela, uma cavalaria de 30 mil, montanheses, bom, é montanheses barra cavalaria. Então tem um pouco diferente daqueles outros que não usavam com a montaria, né, aqueles caras do outro reino lá, que foram dizimados pela general da máscara negra, eles não eram cavaleiros, eles eram apenas montanhistas, pode ser assim, subiu na mão a montanha, era muito habilidoso em lutar na montanha. No caso aqui das tropas da rainha Yotan, Yotan Wah, as tropas delas são efetivamente cavaleiras, só tem cavalaria, pelo que eu percebi. Logicamente que é um pouco estranho, porque montanha e cavalaria não combina muito, mas tudo aí. E passo que até gravo um pouco a tela para vocês verem onde eu estou lendo isso aqui, porque eu sou um cara vacilão, eu podia ter feito isso aqui desde o início dos reviews, mas eu sou uma anta e também sou preguiçoso e eu sempre estou lascado. Eu podia ter feito essas coisas, mas não fiz, foi mal aí pessoas, as reviews estão à minha boca. Eu sou uma pessoa à minha boca. Enfim, aí tem aqui todos os esquemas, habilidades, aparência, personalidade, blá blá blá, e um monte de coisa, porque esse Wikipédia de anime é genial, eu adoro esse negócio. Realmente muito bom. Mas enfim, tem ela vindo ali, a resgate, ela como uma aliada, como uma espécie de... não sei se súdita do reino, porque as montanhas ficam no reino, mas ao menos uma espécie de reino, digamos, de aliança mesmo, ou uma espécie de comércio, de interconexão. O reino central, que é, digamos, os não bárbaros, os civilizados, não mandam no povo da montanha. No entanto, o povo da montanha tem uma espécie de... Eu não lembro do arco anterior, foi mal, realmente esqueci. Mas ele tem uma dívida, ou ao menos um laço, uma coisa forte com o reino de Tim. E principalmente com o rei de Tim, que é o... O rei Sei. Rei Sei. Sei, eu não lembro, é Sei. O Sei. Então, tem todo um esquema ali que é importante, sabe? E que também tem a ver com o arco anterior, que eu esqueci do nome desse cara aqui, que é o Hoken, que é um general do estado de Zhao. Grande general, né? Na verdade, Zhao tem outro nome também, né? Que eu não sei se pronuncia Zhao mesmo. Eu lembro que eu tinha outros esquemas aqui, mas enfim, de boas. E ele aqui, novamente, protagonizando e sendo o grande inimigo. Eu não sei se ele vai morrer. Eu não sei se vou dar spoiler aqui. Vamos ver se ele morre. Não sei se ele morre. Eu não sei, vamos lá, vamos lá. Não, não vou falar nada por enquanto. Bom, eu também vou ignorar. Deixa quieto. Vocês vão descobrir nos próximos episódios. Então, Hoken, no anime. Então, são esses dois caras que são os grandes destaques. Passar as imagens aí pra vocês. Então, são esses destaques. O Uriboku vacilou horrores. Foi pego de surpresa por essa tropa de... Sei lá, também eu também fui pego. Todo mundo foi pego de surpresa, mas... Essa tropa que era uma espécie de apostas cegas. Que tanto é que os conselheiros, quando eles foram buscar ajuda na montanha, eles não encontraram ninguém. Porque eles estavam em guerras particulares ali contra outros rivais. E aí, os velhos veteranos ali que estavam meio que cuidando do castelo falaram Ah, não, a gente vai enviar alguém lá pra ver se eles podem ajudar. Eles enviaram alguém. Esse alguém encontrou eles e eles foram correndo atrás. Assim, tipo, em sete dias eles desceram a montanha. Record. Não sei se eles dormiram, se eles comeram, mas foram descendo a montanha que nem louco. E chegaram onde tinha que chegar, que era a fortaleza de Sai. Sai, né? Acho que é certo. E chegaram onde tinha que chegar. Exatamente no clímax, logicamente. Porque é um anime shonen, então tem que ser... Isso é normal em tudo quanto é filme, em tudo quanto é coisa, né? Chega no momento certo. Oh, que legal. Por isso chegado um dia antes, né? Chegasse um dia depois não adiantava nada, mas... Chegasse um dia antes, né, cara? Mas não. Chega no momento X. Onde precisa estar ali. Porque se não estivesse ali, em 20 minutos a fortaleza tinha caído. Então, beleza. Bem esse skininho. Eu não gosto muito disso. Eu acho que ficou um pouco irritante, na verdade. Mas tudo bem, vai. Chegaram ali. Chegaram atropelando, literalmente atropelando. Dizimaram uma das alas, ala oeste inteira do exército do Uriboku. Rebentaram com a galera. A cavalaria foi atropelando. E até faz sentido, porque estava totalmente desorganizado. O Uriboku, ele vacilou. Ele sofreu, assim. Ele sofreu. Olhou, assim, para a montanha. Olhou para os soldados e olhou. Ferrou. Eu não me preparei para levar ataque da retaguarda. Eu estava totalmente concentrado nessa fortaleza. E eu estava ganhando. Assim, ele demorou muito a batalha. A fortaleza aguentou demais. E o Uriboku chega e fala. Fala não, né? Fala também, mas se expressa, né? Não tem o que fazer. Chegando no ponto, ele fala. Cara, vou ter que ecoar e eu vou perder a guerra. A coalizão de seis reinos, acho que é seis reinos, perdeu a guerra contra um reino só. Foi uma humilhação. Foi, assim, ridículo. Não passaram da muralha de roubo. Não dominaram a capital. Levaram um rechaço lascado. Perderam na mural para o rei. Perderam para civis nessa batalha aqui, que é civil. Então, tem puta de um problema. Isso dá problema na militar. É civil para que eles perderam. É uma puta de uma desonra. É uma puta de uma derrota. E ele foi, tipo, ele não tinha nem como reestruturar o exército para aguentar o tranco contra a cavalaria. E mesmo que ele reestruturasse e ganhasse, e por acaso vencesse, a perda humana que ele vai ter nesse combate é tão grande para aguentar que depois ele não saberia se teria homens suficientes para dominar a capital. Porque ele ia estar exausto. Ia destruir com o exército dele para aguentar o tranco com essas tribos montanhesas. Da rainha, né? O nome da rainha, deixa eu ver aqui. Da Yotanwa. Então, chegou nesse ponto. O Uriboku se lascou. O exército dele, por mais que tenha sido competente a certo ponto, não estava muito bem preparado para um cerco muito, digamos, de muitos dias. Não sei como está os recursos dele de alimento, outras coisas. Eu sei que os oito dias de limite de tempo era exatamente o tempo para a tribo dos montanheses descerem de lá e virem auxiliar. Esse era o massete dos oito dias. Eu não tinha sacado isso. Eu pensei que fosse por mantimento, por recurso, porque cerco é complicado de fazer. Mas não era por isso, não. Era por esse reforço. Eu sabia, eu tinha falado que ia vir em reforço de algum lugar. Tinha que vir, né? Porque era previsível que ia vir em reforço de algum lugar. Eu não tinha previsto que iam ser a tribo montanhesa, porque eu tinha esquecido desse completamente. Assim, apaguei da minha cabeça. Mas que bom que foi eles, tá? Foi bacana. Trouxeram personagens antigos, personagens meio legais. Se eu não lembro que eles fizeram na temporada anterior, foi mal, eu deleto as coisas. Faz anos que eu vi isso, mas é importante. Se vocês reverem King Novo, lerem o mangá, vejam lá qual a função dessa tribo da montanha, da rainha deles. E todas as tretas que tinha dado, eu esqueci completamente, sério mesmo. Enfim, seguindo em frente. E agora tem a grande batalha. A primeira metade do episódio é mais a surpresa do Riboku e o atropelamento das tropas dele sendo devastada pelas tribos montanhesas. E a segunda metade do episódio é o protagonismo. O Shin finalmente chega assim, não, agora é minha vez de lutar, não, 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 isso aqui lá. Aí tem o grande inimigo, que é a batalhinha shunen, que é a batalhinha de oponente que todo mundo para pra observar a batalha, que é uma coisa que me irrita um pouco. E que é o Hokkien, que é o cara que é absurdamente forte, já derrubou dois caras extremamente fortes. E o Feishi, o Shin é fraquinho, assim, é só força de vontade praticamente. E um pouquinho de esperteza. Tá, o Hokkien tá com o braço lascado, que ele perdeu um dos braços na luta anterior pro general, que eu não lembro o nome. Foi mal, vou ver se eu acho, talvez eu acho. Que eu acho que é o Ryo, o Duque Ryo, né? Acho que é o Ryo, deixa eu ver se é o general Ryo. É, o Duque Ryo, o grande sorridente da armadura dourada, Duque Ryo, que morreu. Mas enfim, o Hokkien e o nosso amigo Feishi vão lutar e fazer a batalhinha de desfecho do arco. Porque tem que ter isso, porque isso aqui é um shonenzinho. Beleza. De todo modo, já venceram. Você sabe que a fortaleza não vai cair, você não sabe quais as perdas humanas ainda vão ter. Mas você sabe que aquele meia dúzia de gato pingado que sobreviveu de civil ali, que sobrou nada quase mesmo, que aguentou o tranco até o fim, venceu a batalha. E o exército do Uriboku vai ter que dar um jeito de recuar. O Uriboku não pode morrer, ele é um grande vilão, um grande oponente, né? Não é bem vilão, mas é um oponente. Ele tem que sobreviver pra uma próxima batalha, pra uma próxima empreitada. Ele é o grande antagonista do Feishi. E o Feishi é o grande general que tem que se tornar um dos grandes generais, né? Tem que ser um dos, sei lá, um dos pilares. Ah, o maior general do céu, né? Que eles falam. O maior, dentro do céu e a terra, o maior general que fica entre o céu e a terra. Essa é a primeira temporada, se eu não me engano. E é isso. E agora vai ter o combate, né? O Feishi já levou um couro já nesse finzinho de episódio. Com o couro feio. Assim, deu até dó. Mas ele levanta, obviamente. E agora ele encara o Håken. E vamos ver o que acontece. E eu tô curioso. Curioso. Tem alguns protagonistas e alguns antagonistas. Na verdade, coadjuvantes. Que nem esse cara que tá na imagem. Que não precisa mais nada. Também não teve grande destaque. O mais central aqui é o Oriboku se ferrando. É o Håken se tornando uma espécie de... Ah, não. Vou dar um jeito com as minhas próprias mãos aqui. Vou dominar todos esses 30 mil soldados montanheiros. Vou matar o general deles. Vou destruir a guerra na minha mão. Sozinho. Eu não sei se dá pra fazer isso. Mas a ideia dele é essa. E a general da montanha, ela quase morre mesmo. Porque ela é meio suicida. Ela é enfrentar o cara. E só que o feixe para ela, né? A Yotang Wah. Senão ela poderia morrer ali nesse combate. Mas beleza. E o rei tá ali só dando um suporte mesmo. Porque não tem mais nada o que fazer. Agora só tá assistindo a luta. Junto com a Ten, que também tava totalmente abalada. Despedaçada. Capotada mesmo nos braços do rei, literalmente. Só que ela tá ali se recompondo. Já que ela tá vendo que estão sendo salvos, né? Estão sendo resgatados pelas tropas dos montanheses. E tem uma outra resistência ali do exército do Uriboku, né? Que, por exemplo, o espadachim das duas espadas. Que faz ali frente também ao exército. Eu não entendo como é que esse cara é gigante desse jeito. Enfim, shonen. Mas que faz um pouco de frente ao exército dos montanheses. Mas nada que consiga dar conta do grande massacre. Da desestruturação completa. E da completa impotência dele conseguir manter essa vitória. Que não é mais uma vitória. É uma completa derrota do Uriboku e da coalizão. Então não tem o que fazer mesmo. Mas é mais ou menos isso. Esse foi o episódio 23 de Kingdom. Detalhes pra lá, detalhes pra cá. Personagens importantes pra lá e pra cá. Eu acho que é isso. Espero que tenha ficado razoável. E até mais pessoas até o episódio 24. Quase acabando. E já fiz o artigo também. Esse vídeo está sendo depois. E eu estou meio exausto. Mas é isso aí. Falou pessoas. Até mais.